Vários vigilantes penitenciários se reuniram em frente ao presídio Odenir Guimarães para pedir uma resposta sobre a execução do colega de profissão e da mulher dele. Com muita tristeza, com muita revolta, porque foi um atentado aleatório, covarde, uma emboscada covarde, que poderia ter sido eu, poderia ter sido um vigilante penitenciário temporário, um comissionado ou um policial penal. Foi uma afronta não só a nossa categoria, mas a segurança pública e a sociedade. Porque quando matam um policial, você está matando um pouco da sociedade. Da porta do presídio, os vigilantes penitenciários temporários decidiram vir aqui para a porta do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Eles querem chamar a atenção do governador para pedir mais segurança para a categoria. A gente sai do plantão desarmado, a gente não tem apoio dos órgãos de segurança que liberam as armas. Ultimamente, agora, com o atual governo que tem se facilitado, liberando a posse para os guerreiros, e até mesmo o Porsche. O vigilante penitenciário temporário, Elias de Souza Silva, de 38 anos, voltava para casa depois de um plantão de 24 horas, no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia. No carro, também estava a esposa dele, que tinha ido buscar ele no serviço. Os dois foram executados dentro do veículo, por alguns homens que se aproximaram em um carro prata e atiraram várias vezes. Imagens de circuito de segurança mostram o veículo dos assassinos minutos antes do crime. Após o crime, uma força-tarefa foi montada para prender os assassinos. A polícia ainda não sabe o motivo da execução. Um carro que pode ter sido usado no crime foi localizado numa área de mata, próximo ao Jardim Pompeia. O veículo foi incendiado. Essa mulher é mãe de um vigilante penitenciário temporário e teme pela vida do filho. Minha vida é orar, orar, não só com meus filhos, mas todos que saíram cedo para trabalhar ali naquele local. É muito triste. Áudios que seriam de criminosos revelam uma ordem para matar um agente prisional por dia. É, mano, quem está matando os moecos na rua, está oprimindo nós aqui na cadeia. Ninguém estava fazendo nada, né, mano, quem não tinha autorização, nós conseguimos autorização. O cara falou, mano, demorou, põe pelo menos um na tela todo dia. Em outro áudio, um homem fala que isso seria uma represália por causa das visitas canceladas no presídio. Por causa da polícia aí, irmão, não há cátia aí nenhuma das nossas reivindicações, nenhum tipo de situação aí colocada aí, né, cara, para a polícia aí, velho. A gente aí vai aguardar aí as lideranças nossas aí, cara, descer os ok para nós aí virar o Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado não confirmou a veracidade dos áudios. O Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia segue investigando o caso. Elias de Souza Silva e a mulher, que não teve o nome revelado, deixaram dois filhos, de 11 e 3 anos de idade.